Festas e Eventos TV é um oferecimento de Seja Leve e Light. A qualidade de vida começa com uma boa alimentação. 3042-4725. De volta aqui no interview, estamos no último bloco. Vamos saber sobre as franquias do Instituto Mentes Brilhantes. Como é que vai ser esse processo? Então, Zé, analisando o mercado de coaching no Brasil, no geral, eu vim dessa área de varejo, principalmente com franquias. Fui a São Paulo, fiz toda a formatação, toda a formação de executivo de franchise. E olhando o mercado de coaching no Brasil, eu percebi que ele é muito novo e necessita de muita estruturação. Tem algumas empresas que já estão bem avançadas nesse processo, mas no geral, o nível de conhecimento do coaching no Brasil, de introdução de coaching, é muito baixo. Para você ter uma ideia, são 40 coaches por milhões de pessoas nos Estados Unidos e Europa. A média mundial é 7. E no Brasil, são apenas 4 coaches por milhão de habitantes. Então, assim, o mercado ainda que tem muito a crescer. Só que acontece, a maior parte dos coaches que se formam, eles não têm a capacidade de estruturar uma empresa. Então, a gente, como visionário e com a capacidade de estruturação de franquia, a gente resolveu desenvolver o Instituto... É, o know-how já tem faz tempo, né? O know-how com franquia já tem, né? Então, a gente está estruturando o Instituto para franquear, né? Então, a gente está num momento de criação de vários produtos. Esse produto que a gente conversou agora sobre o Bonito é um dos produtos que o MB vai ter, além do Leader Coach, que já está operando. A gente está lançando agora também, no mês de fevereiro, o Doctor Coach também, que é para a área médica. A gente lançou para nichos específicos, para a área pública também. A gente já fez também um piloto com relação à área pública, principalmente a prefeituras. O Coach dentro do mercado público, dentro do setor público. Então, assim, o nosso trabalho agora está sendo de criação de produtos, de um menu, para a gente começar a multiplicar. Então, a gente acredita que até em um período de dois anos, a gente já deba estar com mais cinco franquias dentro do Estado, com a gente podendo ter mais acesso, controle sobre elas, para daqui a cinco anos a gente estar com pelo menos 50 franquias no Brasil. Então, é um processo realmente, assim, digamos, ousado. E vocês já fizeram o coach disso, já fizeram o planejamento, vão começar a executar. Exatamente. A gente vira o ano fazendo isso, normalmente. E com certeza vão ter muito sucesso. Então, para finalizar e fazer um resumo da nossa entrevista, vamos lá. Eu quero fazer coach, moro em Campo Grande, não quero ir para Bonito, não quero, posso procurar vocês, tem curso aqui. Tem curso. E além de curso, tem o personal coach. Então, às vezes a pessoa fala, olha, não tenho tempo para ficar um final de semana imerso em treinamento. Então, o que você faz? Você nos contrata como personal coach. Então, você vai ter uma hora dentro da tua disponibilidade, da sua agenda, uma vez por semana, são de oito a doze encontros. Isso que eu amo do coaching, porque ele é um coaching rápido, de resultado rápido. Então, em menos de oito semanas ou até doze semanas, a pessoa tem o resultado que ela almeja. Concurso público, a pessoa está estudando, não passa. A gente está com vários cases de pessoas que fizeram o personal e conseguiram atingir a sua meta. Então, às vezes a pessoa não vai para o treinamento. A gente pergunta, tanto pessoal como empresarial. Pessoal ou profissional. Ok. Temos agora essa oportunidade desse coach ecológico, né? Pode chamar de ecológico, não? Dinança sustentável. Coach sustentável. Do coach sustentável, que quem também tiver interesse pode entrar em contato. E se você quer ter uma franquia e ter um bom negócio, já pode começar a conversar. Pois é. É isso? Exatamente. A gente já está nesse processo de começar a selecionar. Primeiramente, a gente vai fazer o que a gente chama de crescimento espiral, que é dentro do estado, dentro onde a gente consegue controlar mais. No nosso quintal. No nosso quintal. Isso. E, aliás, Mato Grosso do Sul é muito interessante para isso. Como é ainda um estado pequeno, você consegue fazer vários pilotos de uma forma que seja controlável. E a partir do momento... E se deu certo aqui na nossa cidade, dá certo em qualquer lugar. Porque aqui é um desafio. É verdade. Então, a gente, a partir desse processo, a gente começa a franquear para fora. A gente vai ter, inicialmente, as franquias dentro do estado, com a gente operando. E a tendência é que, na expansão, a gente também passe essas franquias daqui do estado para franquear dos locais também. Mas, inicialmente, a gente vai estar acompanhando. Para finalizar a nossa entrevista, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Lembrar que o Ciro, que é o diretor do nosso programa, já fez coaching no Instituto Mentes Brilhantes. A Suzy, da Espais do Ganho, também já fez. Tiveram resultados maravilhosos. O Ciro teve resultados pessoais, fantásticos, e também empresariais para a nossa empresa aqui, que ele pode contar para você. Então, eu recomendo que vale a pena fazer. E quero convidar você também, que logo após o nosso intervalo, nós vamos mostrar a matéria em Bonito, do evento que eles fizeram lá. Vale a pena acompanhar também. Música 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 Música